Estou impressionado, cara. Olha que show de animal. Não ficou um. Incrível, né? Não fica um, cara. Eu fui olhar para o lado. Cadê os caras? Estava um na canta, outro no outro, com medo da pepel. Rio Mamori, com esse cenário bucólico. Eu estava buscando alguns afluentes do Rio Mamori, com pouca água. Nós estamos na época da seca, por isso que essas árvores estão todas para fora. Mas eu estava buscando os corgos, os igarapés. Esse igarapézinho aqui era a chance que a gente tinha de encontrar o Matamata, que é um cágado, respira ar atmosférico, obviamente. Então ela gosta de viver em locais de pouca água. O que está enterrado aqui? É uma tartaruga isso aqui também? Ah, não, é um peixe. Não, acho que é uma traíra, cara. É uma traíra, negão. Isso é uma traíra. Você acha que eu consegui pegar isso aqui? É bom ser jovem, que você tem muita esperança. Nem sempre é dia do selvagem no extremo. Nem sempre a gente consegue levar para vocês a missão. Como foi a história aí? A gente estava parado. Não, a gente estava desistindo. Fazendo nada. A gente estava desistindo, Jhonny. A gente estava desistindo. Aí eles escutaram um toque, toque, toque embaixo dessas raízes dessa árvore. Totalmente. E eles acharam que era uma tartaruga da Amazônia que estava muqueada ali. Aí eles começaram a cavar. Tem tudo aqui, negão? Tem ela saindo que nem um demônio? Não, os caras enfiando a mão, eles não tinham ideia do que era. Porque a hora que ela saiu, a gente vai ver. Vamos ver se eu lembro bem. Não ficou um. Uma cobra, a gente sabia. Olha os caras, foi tudo embora. Não ficou um. Vai sair, não ficou um. Olha onde eles estão. Olha onde eles estão. Olha, 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 olha. Olha os caras sumiram. Essa é a bonita. Nossa, que bicho. Olha aqui. Que linda, que presente, que bom. Opa. É bravo, esse bicho é bravo. Olha os caras fugindo, cara. Covardes. Isso aqui dá um show, gente. Cuidado. Está vendo o display de achatamento? Uma serpente maravilhosa, um lugar incrível, cara. Quem poderia dizer que é aqui, enfiado no meio da lama, e eu encontrar ela. Bicho aqui, que normalmente... O pessoal chama de Sulucucu do Pantanal, mas como a gente não está no Pantanal? Como é que você chama essa serpente aqui? Hã? Pepeu, Pepeu, Pepeu. Foi a primeira vez que eu escutei esse nome regional, esse bicho. Pepeu. Primeira vez. Que ano foi esse nome? Eu sou bravo, bravo, bravo. Seis, né? Olha que lindo. Pô, você estava corajoso, hein, negão? Você meteu a câmera... Você nem conhecia, não tinha gravado aí esse bicho em você, né? Olha, nossa. Que esse bicho está excepcional. Que caraca, que personalidade tem esse bicho. A disso aqui, maravilhosa. Quando ela meteu a cabeça para fora, podia até parecer uma sucuri. Porque tanto a sucuri como ela, tem esse mesmo traço preto. Que bicho. Negro, que sai do olho. Que linda. O tempo todo eu estou com a pescoção achando. Olha que show de animal. Cara, eu não lembro que a gente ter gravado em... Tanto tempo um bicho se colocar dessa maneira. Olha só que posicionamento de bicho, cara. Tá lindo, ó. O movimento desse bicho está incrível, cara. A forma que ela se põe de lado, a cauda, cara. Sensacional. Nossa, cara, tinha muito esquecido disso. Juro. Eu lembrava dela saindo, os caras falando... Mas eu lembrava esse display dela estar incrível. O mais bonito que a gente já fez na nossa vida. Tanto tempo todo com esse display. Olha só. A sacada. Sensacional. Ela não murcha, cara. Olha, tá o tempo todo com esse display. Selvagem o bicho, cara. Essa é a pepel. Vai lá pro buraco. Volta. Bem ensinada. Vai ver que o buraco. Sem palavras. Vai ver que o buraco é o buraco. Vai ver que o buraco é o buraco. Vai ver que o buraco é o buraco. Vai ver que o buraco é o buraco.